Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta sexta-feira, começa agora. Greve geral parou o transporte coletivo. Tem que trabalhar, teve que pegar transporte alternativo. Manifestações se espalham por 25 estados e o Distrito Federal. Em São Paulo, houve confronto entre manifestantes e polícia militar no centro. Lojas fecharam as portas, metrô e trens retomaram a circulação parcial no final da manhã. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em operação ligada à Lava Jato. Alvo é assessor do senador Renan Calheiros, investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Oito em dez brasileiros ainda não conseguem manter uma dieta equilibrada. E 95% deles gostariam de ter hábitos mais saudáveis. Falta de tempo é o principal obstáculo. No último dia de prazo, um milhão de brasileiros ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda. A gente foi saber quais os cuidados para quem deixou para a última hora não cair na malha fina. No quadro, linha de frente, uma ex-empregada doméstica que resolveu colocar a mão na massa para ajudar as crianças da própria comunidade. Todos os dias são 230 meninos e meninas que não teriam onde ficar. A gente começa falando das manifestações que se espalham pelo país. A greve geral contra as reformas trabalhistas e da Previdência afetou principalmente o transporte. Em São Paulo, os ônibus, trens e o metrô, com exceção de uma linha que é privada, não circularam durante a madrugada e o meio da manhã. Várias regiões da cidade registraram protestos com embates entre manifestantes e a polícia. Para chegar ao trabalho, as pessoas tiveram que ir a pé de táxi, ônibus fretado ou van. O maior terminal de ônibus da América Latina, o do Tietê, estava aberto. Mas não havia funcionários para operar a entrada e saída dos veículos. Poucos conseguiram entrar. A maioria teve que parar na marginal. O terminal Tietê está fechado, a gente teve que descer para ir de a pé. Está uma fila de ônibus aqui e a gente não consegue desembarcar dentro do terminal. No aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, teve manifestação, mas isso não afetou os embarques e desembarques. Eu esperava que fosse pior. Por enquanto, tranquilo, sem nada normal. Por volta das 5 horas da manhã, a situação na estação Tatuapé do metrô e da CPTM, na zona leste de São Paulo, era essa. Portões fechados e aviso de greve. A gente trabalha das 9 às 5 e agora também não tem como a gente ir embora. Não tem nenhuma forma. A gente vai ter que pegar a Uber para ir. O jeito é ir andando. Combinei com o rapaz do serviço, eu vou de carona hoje. Hoje eu vim tentar o transporte alternativo que a empresa vai estar oferecendo, vai estar disponibilizando o carro. Apenas os micro-ônibus funcionaram normalmente porque são operados por cooperativas de transporte. Na avenida Francisco Matarazzo, na zona oeste de São Paulo, a manifestação começou às 5 da manhã e foi pacífica, com presença da polícia, interdição parcial e reflexos no trânsito. Não queremos essas reformas das maneiras que estão sendo feitas. Podemos discutir todas as reformas, mas não com esse assodamento em 60 dias, alterar toda a vida do trabalhador. No centro de São Paulo, o protesto foi bem diferente. Agora são 7h30 da manhã, a gente fala aqui da Avenida Ipiranga, que está bloqueada. Manifestantes atiaram fogo na pista e agora eles entram em confronto com a polícia. De um lado, os manifestantes atiram pedras e do outro, os policiais jogam bombas de efeito moral. Balas de borracha também foram disparadas contra os manifestantes, que se dispersaram rapidamente. Outro ponto de confronto foi próximo ao Viado Tudo Chá, do lado da prefeitura. Esse homem presenciou o embate. O pessoal estava quebrando tudo, quebrando vidro, bloqueando na rua, botando fogo, tudo. Quando foi ver, a rocã chegou, botou um gás feito moral e dispersou o pessoal. Orelhões também foram depredados e comerciantes adiaram a abertura das lojas. Bem perto, ao lado da estação Anhangabaú do metrô, sindicalistas realizavam uma manifestação pacífica. Os bancos estão fechados e até a ladeira Porto Geral, na região da 25 de março, ficou vazia. O secretário estadual dos transportes metropolitanos disse que os trabalhadores em greve descumpriram uma liminar concedida pela Justiça do Trabalho, que garantiu o funcionamento de 80% da frota em horários de pico e 60% em horários normais. No âmbito da Justiça Trabalhista, nós vamos solicitar que a greve seja julgada ilegal, nós vamos cobrar, para que a Justiça Trabalhista cobre a multa determinada, lá em 100 mil reais, e nós vamos descontar o dia e o descanso remunerado dos funcionários. Esse material que você viu aí foi produzido no seu conjunto, com o apoio da Laís Duarte, Evelyn Vancini e do Marcos Clementino. Só um lembrete, apesar dos voos normalizados nos principais aeroportos, as companhias aéreas autorizaram a remarcação sem custo dos voos. E os protestos acontecem em 25 estados e no Distrito Federal. Estradas de São Paulo tiveram interdições parciais. Na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, manifestantes fecharam o sentido capital. Em Brasília, os manifestantes caminharam até a Praça dos Três Poderes. Transporte público parou e houve confronto com a polícia quando manifestantes tentaram bloquear vias. No Rio de Janeiro, manifestantes fecharam vias e a ponte Rio-Niterói. Houve confusão no aeroporto Santos Dumont. Ônibus, trens e metrô funcionaram durante a manhã. Em Belo Horizonte, o local escolhido pelos manifestantes para a concentração neste dia de greve geral e lutas por todo o Brasil foi a Praça da Estação, bem no centro da capital mineira. Manifestantes vindos do interior em caravanas e também das cidades da região metropolitana de Belo Horizonte já se encontram aqui reunidos na Praça da Estação. Em Vitória, várias ruas foram fechadas e os ônibus não saíram. Em Porto Alegre, as informações com a repórter Simone Feltz. O Rio Grande do Sul amanheceu com várias cidades com protestos e também bloqueios. Várias cidades da região metropolitana, da região sul, central e serra estão sem transporte coletivo. Curitiba e região metropolitana amanheceram sem ônibus. Mais de 1 milhão e 600 mil usuários ficaram sem o transporte coletivo. Os bancos aderiram à greve, assim como algumas escolas estaduais e particulares. As unidades de saúde de Curitiba estão abertas, mas com algumas faltas pontuais por causa da greve. Em Recife, as notícias são de inoperância no transporte, escolas e rodovias. Aqui em Aracaju, capital de Sergipe, o movimento iniciou na madrugada com o fechamento das principais avenidas. Cerca de 50 sindicatos aderiram à greve. O transporte público não funcionou durante a manhã de hoje. Comércio e bancos permaneceram fechados. As rodovias também foram interditadas. Em Belém, funcionários dos Correios de Braços Cruzados e Campo Grande também amanheceu parada. Agora a gente fala ao vivo com a repórter Laís Duarte, que está no Largo da Batata, na Zona Oeste de São Paulo. A gente vai saber como está essa movimentação. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Aqui no Largo da Batata tem essa estação de metrô. Olha, a Faria Lima, que faz parte da linha 4 amarela, que funciona normalmente ao longo de toda essa manhã, ao longo do dia de hoje. Já a linha 1 azul voltou a funcionar às 8h55 da manhã, mas apenas entre as estações Paraíso e Luz. A exceção no meio desse caminho é a Sé, onde os trens não estão parando. A linha verde voltou a funcionar às 10h15, entre Paraíso e Clínicas. A linha Lilás, às 9h da manhã. Todas as linhas de trem da CPTM funcionam parcialmente nesse momento. Os ônibus aqui na capital paulista não estão rodando, apenas vans funcionam normalmente desde a manhã de hoje. A rodoviária do Tietê, o maior terminal rodoviário aqui da capital paulista, como a gente viu na reportagem, esteve fechada e registrou 134 atrasos entre as 6h e as 8h da manhã. E agora, segundo a assessoria de imprensa, já funciona normalmente para embarque e desembarque. Ainda há alguns protestos pela cidade, mas são protestos pequenos. E atenção, estão previstas manifestações. Uma delas, às 4h da tarde, no Vão Livre do Masp, na Avenida Paulista, e outra às 5h da tarde, aqui mesmo, no Largo da Batata, Zona Oeste da capital paulista. As duas, contra reformas trabalhista e da Previdência. Aldo. Obrigado, Laís, por ficar aí com o alerta para quem conseguiu chegar ao trabalho e desviar dessas áreas, se não estiver participando, claro, das manifestações. Ana. A alimentação do brasileiro não vai nada bem. Em uma pesquisa do Ibope, 80% dos entrevistados admitiram que não se alimentam de forma regrada, como recomendam médicos e nutricionistas. A boa notícia é que a maioria quer mudar de hábitos para ter uma vida mais saudável. Lucimara tem 37 anos, mas se sente com... Com 80. A sensorista, ela trabalha 6 horas sentada e não faz nenhum exercício físico. Também admite que come mal. Sempre come alguma coisa, uma barrinha de chocolate, um pãozinho com, fala, um coquinho em cima. Lucimara não está sozinha. Uma pesquisa realizada pelo Ibope mostra que 80% dos brasileiros não conseguem manter uma alimentação regrada. Mas 95% gostariam de mudar isso. E para um terço dos entrevistados, o difícil mesmo é começar a mudança de hábito. Às vezes a gente opta por uma comida mais rápida. Até porque eu sou diabético, eu tenho que seguir uma dieta regular. A vida corrida costuma ser a explicação mais comum para não se cuidar bem. Por falta de tempo, as pessoas acabam optando por uma comida rápida. Mas pare e pense. O que pode ser mais rápido do que colocar a mão na bolsa e pegar uma maçã? Bom, além de ter uma vida super atribulada, acho que metas mais factíveis, uma adaptação gradual, eu acho que isso pode ser um segredo também, da gente conseguir melhorar o dia a dia. Lembrar da postura. Poxa, eu estou sentada, o meu computador está em uma posição ruim. Eu não tomei água hoje. Um pouquinho por vez... Tem que se cuidar, né? Olha, os contribuintes têm até a meia-noite de hoje para enviar a declaração do imposto de renda. Quem perder o prazo está sujeito à multa, que pode subir até 20% o valor do imposto devido. Portanto, cuidado, hein? A repórter Maria Manso está na sede da Receita Federal em São Paulo. Explica para a gente o que fazer para quem deixou nessa última hora aí. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Aldo. Pois é, chegou o dia. E olha, para ser mais exata, o prazo termina às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Porque exatamente quando o relógio bater 0, 0, trava o sistema. Exato. O sistema, ele interrompe a recepção e só retorna no próximo dia 2 de maio, que será o primeiro dia útil, 8 da manhã e toda entrega a partir desse momento está sujeita à multa. O Aldo já falou que a multa máxima é de 20% sobre o valor devido. Mas, no mínimo, quem deixar para amanhã já paga quanto de multa? R$ 165,74 para aquele que 1% sobre o imposto devido não atingir esse valor, ou mesmo para aquele contribuinte que não tem imposto devido, mas que está obrigado à entrega. As pessoas reclamam que perto do fim do prazo o sistema começa a travar e fica complicado. Qual a dica? A dica é não deixar para o apagar das luzes, né? Nós já estamos atrasados, já estamos em cima da hora e o contribuinte que deixa para os últimos momentos, ele corre riscos. Por quê? O sistema da receita tem capacidade para receber mais do que o contribuinte está entregando, mas ele está usando a internet. Então, o provedor dele pode estar congestionado e ter problemas no seu sistema, a energia elétrica que cai, enfim, e correr o risco de pagar a multa. Ok, muito obrigada. 92% dos contribuintes no Brasil todo, segundo o último levantamento que chegou aqui, já entregaram a declaração do imposto de renda, Aldo. Ok, Maria, obrigado pelas informações. Ana. Agora a gente fala de economia, o desemprego no Brasil aumentou. O país chegou aos 14 milhões e 200 mil desempregados. De acordo com a pesquisa trimestral de análise de domicílio do IBGE, o índice foi de 13,7% maior desde que a pesquisa por trimestre começou a ser feita em 2012. São quase 2 milhões de pessoas sem trabalho a mais que no trimestre de outubro a dezembro do ano passado. E olha, no meio de toda essa situação que o país vive hoje, vale a pena olhar para a história, viu? No final da Primeira Guerra, a situação econômica brasileira era precária. Operários de fábricas têxteis paulistanas se organizaram por melhores condições de trabalho e suas reivindicações se espalharam pelo interior e por outros estados, comignando numa greve geral brasileira que completa 100 anos em 2017. Naqueles tempos, os reflexos da Primeira Guerra Mundial eram pesados na vida dos trabalhadores brasileiros. O desemprego era alto e quem conseguia um trabalho remunerado no setor industrial encarava salários que mal garantiam a subsistência. Com jornadas de até 16 horas diárias, crianças e adultos trabalhavam nas mesmas condições insalubres. Em São Paulo, a Moca era uma região tipicamente fabril e foi lá que surgiu no mesmo ano a Primeira Liga Operária, que se espalhou pelos outros bairros da cidade. A maioria era italiana, primeiro. O grande grupo era italiano. O segundo era espanhol, o terceiro era português. Depois você tinha algumas áreas, que na época chamavam turcos, que são sírios-rivaneses. Poucos brasileiros nascidos aqui, porque o trabalhador negro, ex-escravo, era bastante rechaçado pelas indústrias. Era esse o tipo de proletariado que nasceu em São Paulo. Em maio, tecelões do cotonifício Crespi reivindicaram aumentos em torno de 10%. Redução da jornada, fim do trabalho feminino noturno e proibição do trabalho infantil, todos negados pelo comendador Rodolfo Crespi, dono da fábrica. No dia 10 de junho, os operários decretaram a primeira greve. Como as condições nas outras fábricas eram semelhantes, não demorou para a paralisação se espalhar. Mas para fazer isso, eles faziam passeatas, né, para ir nas portas das fábricas. E ali começou uma violenta repressão policial, de cavalaria, né, com sable e tiros, muitos tiros. Devem ter morrido dezenas de operários. A São Paulo, de 1917, tinha cerca de 550 mil habitantes. Estima-se que 100 mil trabalhadores tenham cruzado os braços durante aqueles 45 dias da greve geral. O comércio fechou as portas, o transporte parou. Para muitos historiadores, foi ali que o proletariado brasileiro nasceu como classe. E que a ideia dos sindicatos modernos começou a tomar forma. A questão social no Brasil, até a greve 17, era só uma questão de polícia. É a greve 17 que impõe a discussão social na política brasileira. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte. Um dos alvos é Bruno Mendes, ele é assessor do senador Renan Calheiros. A operação Satélites 2 é um desdobramento da Lava Jato. A ação foi autorizada pelo ministro do STF, Edson Fachin, relator da Lava Jato, no Supremo. Essa operação investiga pessoas ligadas a políticos com um foro privilegiado que foram citados nas relações da Odebrecht. Agora uma dica bacana, olha só. Em meio a tanta denúncia de corrupção, o cidadão tem mais uma ferramenta para vigiar os políticos que estão na mira da justiça. Um complemento, um plugin, como os técnicos chamam, para o navegador, deixa tudo roxo quando detecta uma denúncia de corrupção. O nome é Vigia Aqui. A iniciativa é do site Reclame Aqui, ferramenta que reúne reclamações de consumidores contra empresas. Depois de instalar o programa no computador, toda vez que o nome de algum investigado por corrupção aparecer em qualquer site, ele ficará roxo. Além disso, ao passar o mouse sobre o nome, a ficha dele aparece, com os motivos da investigação. A pesquisa é feita de forma colaborativa por alunos da PUC do Paraná e está aberta a colaborações. Para ajudar ou baixar o programa e deixar os investigados roxos de raiva e vergonha, é só visitar www.vigiaqui.com.br. Quando a gente fala de saúde, a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, vai abrir consulta pública para discutir a possibilidade de aplicar vacinas nas farmácias. Uma lei federal permite a prática, mas ainda falta a regulamentação. Há poucos meses, a epidemia de febre amarela, em algumas regiões do país, levou milhares de pessoas aos postos de vacinação. A espera na fila chegou a mais de três horas. Mas e se as farmácias também pudessem aplicar vacinas, não só a da febre amarela, como a da gripe e outras? Economiza tempo. Às vezes, chateação de pegar fila. Bem legal, né? Porque evitava de pegar fila, igual hoje em dia você sabe como é o transtorno em hospital, posto, tudo complicado, entendeu? Uma lei já autoriza a aplicação de vacinas em farmácias de todo o país. Mas sem a regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os estabelecimentos não têm segurança jurídica para implementar o serviço. Por isso, o site da Anvisa vai abrir por 30 dias uma consulta pública sobre o tema na internet. A ideia é criar requisitos mínimos para vacinação em farmácias. Depois de ouvir a sociedade, a Anvisa vai definir regras de armazenamento, comercialização e aplicação nesses estabelecimentos. Aqui em São Paulo, as grandes redes do setor já começaram a se preparar para oferecer o serviço. Nessa farmácia no centro da capital paulista, essa sala de atenção farmacêutica poderá ser adaptada para fazer a vacinação assim que as normas da Anvisa forem publicadas. Hoje nós fazemos o teste de aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar. Fazemos a orientação farmacêutica, acompanhamento farmacoterapêutico. Para este clínico geral, mais locais de vacinação é melhor para a população. Só que é preciso fiscalizar as condições de conservação e armazenamento. Você tendo vários postos para as próprias farmácias poderem aplicar a vacina, isso é bastante positivo, desde que fiscalizado, desde que seja feito tudo corretamente, porque você não concentra a população em determinados lugares. O Conselho Federal de Farmácia emitiu nota em que defende urgência para a regulamentação da lei de 2014. Sobre a proposta de consulta pública da Anvisa, o Conselho Federal de Farmácia está analisando o documento e ainda vai se pronunciar. Agora a gente vai para o nosso quadro Linha de Frente, a nossa personagem de hoje é uma ex-empregada doméstica que resolveu ajudar as crianças da própria comunidade. Marlene fundou a ONG Reviver no Morro da Macumba, no bairro de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Meu nome é Marlene, eu moro aqui na comunidade há quase 50 anos, no Morro da Macumba. Eu sou a fundadora da ONG Reviver. A ONG Reviver trabalha com crianças e adolescentes, acompanhamento escolar, alfabetização, curso de inglês. Café da manhã, almoço, o lanchinho da tarde e janta. As crianças, elas precisam desse espaço. Por quê? Porque as mães delas trabalham e na nossa comunidade não tem nada. A não ser aqui. Não tem uma área de lazer, não tem creche. Nós atendemos 230 crianças, todos os dias. O meu sonho é comprar esse galpão para elas, a parte de baixo para fazer curso de capacitação de jovem aprendiz para o primeiro emprego. Eu sou da comunidade. Você vê comunidade ajudando comunidade. Ter um grupo disposto a colaborar, fazer o bem ao próximo, nós temos um país melhor. Isso que é exemplo. A seguir, segurança reforçada para a visita do Papa ao Egito, depois de ataques terroristas recentes contra cristãos. E mais novas imagens mostram os exercícios militares na Coreia do Norte, que estão deixando Donald Trump de cabelo em pé. Estamos de volta com as notícias internacionais. A operação no Reino Unido termina com seis presos e uma mulher ferida. Detidos são suspeitos de cometer ou instigar atos terroristas. Essa foi a segunda ameaça frustrada pela polícia britânica em dois dias. Estados Unidos pedem ao Conselho de Segurança da ONU que coloque pressão sobre a Rússia, aliada de Damasco, para a imposição de um cessar-fogo e entrega de ajuda humanitária na Síria. Veja outras notícias internacionais. Em mais um capítulo diário da guerra de declarações sobre a tensão na Península Coreana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que Seul deveria pagar pelo sistema antimíssel Taad, que custou um bilhão de dólares. O escudo americano está sendo implantado na Coreia do Sul, para o país se defender de um possível ataque com mísseis da Coreia do Norte. Trump disse ainda que um grande conflito com a Coreia do Norte é possível, mas que prefere uma solução diplomática. Nesta sexta-feira, a televisão estatal da Coreia do Norte exigiu imagens do presidente Kim Jong-un, inspecionando um exercício militar com artilharia de longo alcance. Os testes marcaram o aniversário do exército norte-coreano no começo desta semana. O Papa Francisco chegou ao Cairo nesta sexta-feira, onde participa da Conferência Internacional da Paz. A viagem acontece 20 dias depois dos atentados terroristas contra duas igrejas cópticas no início do mês, que causaram a morte de 45 pessoas. A visita tem um caráter religioso e diplomático. O pontífice vai se reunir com católicos ortodoxos e líderes muçulmanos, para reiterar que o diálogo é a única via para superar o extremismo. O presidente Nicolás Maduro defendeu nesta quinta-feira a decisão de retirar a Venezuela da Organização dos Estados Americanos. Ao manifestar seu orgulho com a saída do país da OEA, Maduro perdeu a compostura e ofendeu a instituição. Disse ainda que a Venezuela agora está livre do intervencionismo e jamais o país voltará a fazer parte da entidade. Mas os Estados Unidos advertiram que a decisão final sobre a saída da Venezuela da OEA será do sucessor do presidente Nicolás Maduro, já que o processo pode levar até dois anos. Há um mês, uma onda de protestos violentos contra o governo de Caracas, e que exige eleições gerais antecipadas, deixou 29 pessoas mortas. Agora o esporte na Superliga de Vôlei. O time de Itaubaté conseguiu um feito inédito. A quarta partida da semifinal da Superliga foi disputada em São Caetano do Sul contra o SESI. O time de Itaubaté tinha dois a um na série melhor de cinco e mostrou a que veio ao vencer o primeiro set em 25 a 17. Outra vitória no segundo set, 25 a 19, e a vaga na final cada vez mais perto. Mas aí o SESI resolveu atrapalhar os planos do time do interior de São Paulo e fechou o terceiro set, 25 a 22. Mas o time de Itaubaté não se abalou e no quarto set, jogou para fechar em 25 a 22. Essa é a primeira final da Superliga da história da equipe. A decisão do título vai ser contra o Cruzeiro. No futebol, a Chapecoense se complicou e o Grêmio goleou pela Libertadores. O Grêmio recebeu o Guarani do Paraguai em Porto Alegre. Barrios fez 1 a 0 para o Tricolor Gaúcho. O atacante também marcou o segundo. Aí Léo Moura jogou contra, 2 a 1. O lateral se redimiu ao cruzar para Jeromel marcar o terceiro. E Barrios, mais uma vez, manda para a rede. Terceiro dele, 4 a 1 Grêmio, líder do Grupo 8. A Chapecoense foi até o Uruguai enfrentar o Nacional e se complicou. Kevin Ramírez pegou a sobra e abriu o marcador. Aguirre ampliou. E Viúdes fez um golaço para fechar o marcador, 3 a 0. Com a derrota, a Chape ainda tem chances remotas de classificação. Pela semifinal da Copa do Nordeste, teve Vitória e Bahia no Barradão. Edson fez 1 a 0 Bahia. Eulena empatou. E André Lima garantiu a virada do Vitória, 2 a 1. O jogo de volta é domingo na Fonte Nova. E o Jornal da Cultura, a primeira edição, fica por aqui. Antes da gente ir embora, a nossa dica na faixa. No próximo domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde, no MIS, aqui em São Paulo, Museu da Imagem e do Som, tem maratona infantil com oficinas, contação de histórias e espetáculos. Entre as atividades, o núcleo Caboclinhas apresenta a peça teatral Letras Perambulantes, que conta um pouco sobre a vida e obra do poeta cearense Patativa do Açaré. Sessões serão ao meio-dia e às 4 da tarde. O MIS fica na Avenida Europa 158, no Jardim Europa, tudo de graça. Aproveite o final de semana com a sua família. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre o sono dos bebês e das crianças. Uma ótima tarde, a gente se vê aqui na segunda. Até lá. Fadece, mas não esmurece e procura vencer. Da terra querida, que a linda cabocla, de riso na boca, zumba do sofrer. O nome dele é Antônio, Antônio, planeta viva. A igreja só correta, o nome de irmão.